Diante da pressão para permanecer na Série B, o Santa Cruz teve um dia diferente ontem. Os jogadores receberam uma visita de uma torcida bem especial. Preste atenção na matéria, é do monstro, né? Isso, o monstro da informação, Matheus Succa. O que começou com o treino, terminou com festa. Gravite! Gravite! O Santa Cruz abriu as portas para mais de 200 crianças que participaram de uma ação gratuita sobre higiene bucal, promovida pela Faculdade de Odontologia, pelo clube e pela Secretaria de Saneamento do Recife. São crianças residentes no conjunto habitacional Beira Rio e no vereador Miguel Batista, entregues através deste programa. Elas moram aqui perto e é uma forma do Santa Cruz inserir essas crianças dentro desse equipamento que elas tanto amam. Então, geograficamente elas estão próximas, mas antes não estavam por causa da distância social. Mas o Santa Cruz abriu as portas e nós estamos aqui, eles estão muito felizes. O momento mais bacana foi quando as crianças chegaram perto dos ídolos. Grafite, pitbull e Berley fizeram a festa da garotada. O volante deu um meião para o menino. Sempre eu venho para o treino, aí peço a ele, ele diz que não pode dar. Aí hoje é meu aniversário, aí eu pedi a ele, ele disse que ia me dar isso aqui de presente. Muito prazeroso, né? Receber o carinho da criançada, né? Desde pequeno, que quem sabe amanhã ou depois uns desses aí podem estar aqui dentro do campo e a gente pode estar vendo pela TV, né? Então, com certeza, não tem preço, na verdade. O mais procurado pelas crianças foi o grafa, claro. Elas são pesadas, viu? O veterano, com toda a paciência do mundo, atendeu os garotos e as garotas também. Você tirou foto com grafite? Tirei. Por quê? Porque eu achei ele muito legal, porque ele também é do meu time. É legal, é gratificante, né? Saber que a gente, que nós somos exemplo com essas crianças. Eu, particularmente, tenho as crianças em casa, mas essa vinda delas aqui, esse carinho, essa gratidão, essa forma de se expressar verdadeira, é gratificante pra nós e eu fico feliz do reconhecimento e do carinho delas. Momento bacana pra comemorar o dia das crianças, mas Caio não ficou só na tietagem, não. Ele aproveitou pra colocar pressão em cima dos jogadores. Vê se pode. Eu sou da cruz, rapaz. Tem que melhorar, porque eu acho que tá muito ruim. Você veio aqui pra tirar foto ou pra cobrar do pessoal? Eu vim pra tirar foto, mas... pras duas coisas. Quem dera fosse fácil, mas o recado do Caio foi ouvido. A cobrança vem interna nossa dos jogadores, comissão técnica, diretoria, torcida e acho que o torcedor, indiferente da idade que tenha, quer ver o Santa Cruz vencendo. Arretado. Parabéns pela ação. Extraordinário. Pra mim, tinha que ter toda semana uma ação dessa, hein? O clube tinha que estar aberto pra esse tipo de situação e os ídolos indo pra lá, os jogadores mais famosos, recebendo o torcedor. Isso não tem preço, isso é arretado, não é? E a criançada cobrando. Cobrança de criança tem um valor dobrado, né? Dobrado.